Fala galera do canal, tudo bom? Derrotado em casa pelos colombianos do Júnior Barranquilha, o Botafogo não tem tempo para lamentar na Libertadores. Nesta quinta-feira, 11, o time vai a Quito encarar a LDL na estreia do técnico Arthur Jorge. O português já vem iniciando o processo de adaptação ao clube e conhecendo os atletas do elenco. A ideia é fazer suas avaliações, então, passar a John Testore e a SAF Botafoguense suas exigências. Contratações só devem ser tratadas após a avaliação inicial do técnico Luso, até porque o Fogão pode contratar, até o próximo dia 19, somente atletas que atuaram nos estaduais de 2024. Na contramão, há bastante gente do alvinegro valorizada no exterior. Segundo a apuração, o CSQA já teria iniciado os contatos para contratar o atacante de 22 anos, que foi reintegrado ao elenco do Fogão nesta temporada. Após um período de empréstimo no Ituano. O jogador foi contratado pelo alvinegro em agosto do ano passado, após se destacar pelo Aldax Rio. Urso, inclusive, balançou as redes contra o Fogão na decisão da Taça Rio. Muito jovem, Urso passou pelas categorias de base do Corinthians, do Vasco e do São Caetano. Chama a atenção por sua velocidade e o drible, que já demonstrou em clássicos nesta temporada. Em goleada por 4 a 2 sobre o rival Fluminense, no fim da Taça Guanabara, Emerson foi acionado pelo auxiliar Fábio Matias e marcou um dos gols, de peixinho. Ele soma cinco jogos pelo Botafogo. Emerson assinou o contrato no Botafogo até o fim de 2025. Segundo o portal BTB Sports, que cobre o fogão no X, a multa recisória do atacante é de 180 milhões de reais para o mercado externo. Isso deve ajudar Testor e a SAF Alvinegra nas tratativas com o CSQA e outros interessados do exterior. Segundo Aleixo, mais clubes da Rússia estão monitorando os passos do camisa 18. Urso compõe um setor ofensivo cheio de alternativas para Arthur Jorge. Também são alternativas, Luiz Henrique, Savarino, Yarlene Júnior Santos, Matheus Nascimento, Janderson e Tiquinho Soares. Vale reforçar que Testor vem fazendo jogo duro para negociar ativos do clube, especialmente quem vem tendo sequência em 2024. O caso de Marlon Freitas foi somente o primeiro do elenco botafoguense. O caso de Marlon Freitas foi somente o primeiro do clube 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 do cl